Já falei aqui e torno falar, o Botafogo não vai ser campeão mais, ó, esquece, tá aí ó, não conseguiu ganhar por Curitiba, que tá lá embaixo, né, que já tá rebaixado com América. O Botafogo empata, Palmeiras vence, então meu amigo, já está tudo declarado, já está tudo certo, né, eu me enganei também com o Flamengo, achava que o Flamengo ia ser campeão, o Flamengo perdeu, tomou uma lapada, entregou também, eles estão, parece que até estão juntos aí os dois, ó, não tá dando aula pro outro como se entrega o título. E aí, felizmente, o Palmeiras está abraçando todas essas oportunidades, todos esses presentes que o Botafogo e o Flamengo deram pra ele, o Palmeiras está aproveitando e vai se consagrar campeão brasileiro de 2023, felizmente.